Olá, flores! Para todas as mães. Estas são para Dona Circe, 87 anos de idade, em grande forma. É nossa telespectadora rigorosa. Certa vez, me ligou tarde da noite. Meu filho, mais cuidado. Tua gravata estava torta. Mas, seguidamente, me estimula. Semana passada, por exemplo, ganhei um elogio extraordinário. Meu filho, hoje, não estava mal. Ela é uma rocha. Quando a polícia desapareceu com meu pai, nos tempos da ditadura, a mãe chamou a mim e ao meu irmão Ivan. Vamos aos quartéis localizar o pai de vocês. A teimosia dela parecia um delírio, mas tanto protestou e incomodou que localizamos o meu pai, com vida e com saúde. Uma mãe teimosa, rigorosa, determinada e adorável. Nossas mães, cada uma do seu jeito, são assim.